A gente faz um alerta para um novo golpe que está sendo descoberto. Os criminosos trocam as etiquetas dessas bagagens e com isso eles conseguem enviar cocaína direto para a Europa. Só que quando essa droga é encontrada pelos agentes ainda no aeroporto, quem acaba na cadeia são as pessoas que têm os nomes nas etiquetas dessas malas e que muitas vezes são inocentes. Segundo duas brasileiras, pelo menos o que foi divulgado até agora, foram vítimas desse golpe. E nesse momento elas estão presas na Alemanha. Geane Paulini, médica veterinária, e Katina Bahia, personal trainer, embarcaram em Goiânia no mês passado. Depois fizeram uma escala no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguiram viagem com destino à Alemanha. Mas assim que chegaram ao país europeu, foram detidas por tráfico internacional de drogas. Nas bagagens das brasileiras, os agentes encontraram 40 quilos de cocaína. Segundo a Polícia Federal, tudo indica que elas foram vítimas de um grupo de criminosos que age dentro do aeroporto de Guarulhos, para enviar drogas até a Europa. Não há o perfil de mulas para essas passageiras. Através da compra da passagem, com bastante antecedência, seguro viagem, houve toda uma programação para esse tipo de viagem ao exterior. De acordo com as investigações, a quadrilha retira a etiqueta da mala despachada pelo passageiro inocente e a coloca em uma mala com drogas. Para o golpe dar certo, um dos criminosos precisa buscar a mala com entorpecentes antes da polícia identificar a bagagem com droga. Se os agentes encontrarem a mala primeiro, o preso será a pessoa com o nome na etiqueta da bagagem, que pode muito bem ser um inocente. A polícia concedeu a oportunidade para elas verem qual era a bagagem, para elas entenderem o que estava acontecendo e quando eles mostraram, elas identificaram de imediato que a bagagem era completamente diferente da bagagem que elas tinham despachado. Ainda segundo a advogada, haverá uma audiência em Frankfurt para decidir se as brasileiras vão continuar na cadeia. A Polícia Federal prendeu seis pessoas suspeitas de trocar as etiquetas das bagagens aqui no aeroporto de Guarulhos. Os investigados são funcionários terceirizados. Em nota, a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos disse que o manuseio das bagagens é responsabilidade das empresas aéreas. Nós temos imagens, nós temos a pesagem também. A diretoria de cooperação jurídica internacional já está tratando com as autoridades alemãs para que essas pessoas inocentes possam ser colocadas em liberdade o mais rápido possível.